Vamos conhecer a história e a oração de São Teófilo e São José da Cruz Franciscano? São Teófilo viveu no século II, época em que São Policarpo, contemporâneo dos apóstolos, e o Papa Santo Aniceto ainda eram vivos. Foi um grande defensor da tradição da Igreja, lutou contra as heresias e em defesa da unidade em toda a Igreja, quanto à data em que se deveria celebrar a Páscoa. Assunto esse em discussão há vários anos. Foi um pastor bastante amoroso e dedicado e era tido por todos como um pai carinhoso. Reserve um momento entre você e Deus e peça a intercessão de São Teófilo e faça sua oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai Celeste, por intercessão de tão zeloso pastor São Teófilo, dai-nos a graça de vivermos a fé sustentada pela tradição da Igreja Apostólica. Amém. São José da Cruz. São José da Cruz nasceu em 1625 na cidade de Isquia, perto de Nápoles, recebendo no batismo o nome de Caetano. Viveu na completa pobreza, inspirando-se no pobre de Assis, São Francisco. Em 1671, foi para Piemonte, onde fundou o primeiro convento da Ordem Franciscana, tornando-se mestre dos noviços e, posteriormente, mestre da Ordem. Dedicou-se às necessidades dos mais pobres até sua morte, aos 84 anos. Foi canalizado pelo Papa Gregório XVI. Reserve um momento entre você e Deus e faça a oração a São João José da Cruz. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que é exemplo de São José da Cruz, possamos viver a caridade, nunca nos omitirmos nas assistências aos mais necessitados. Dá-nos a graça do verdadeiro amor fraterno. Amém.